Música Então a hexafônica sobre a Blue Bossa Ou seja, para aplicar nos acordes dominantes da música São dois Primeiro esse Sol 7 que prepara o Dó menor E depois mais para o meio da música O Lá bemol 7 que vai para Ré bemol 7 maior A escala de tons inteiros é uma escala que eu acho bem interessante E a formação dela é Tom, Tom, Tom Ou seja, todas as notas com distância de um tom Então se eu tenho aqui, por exemplo O Sol 7 Eu vou ter Todas as notas com distância de um tom E o legal é que esse mesmo shape, por exemplo Ele se repete a cada um tom Então se eu fizer a mesma digitação um tom à frente São as mesmas notas começando de outra nota Então Então a cadência que tem na música A primeira cadência que a gente vai usar A gente Como é que eu sugiro praticar isso aí Grava uma base só com esses dois acordes Dó menor Então fica mais ou menos Então eu vou gravar aqui Dó menor Dó menor Dórico E tons inteiros no Sol Dórico E tons inteiros Dórico E tons inteiros E vai brincando com isso Por quê? O ideal É o jeito que eu faço Não sei se é o ideal Mas o jeito que eu faço É treinar as cadências separadas Então eu pego só esse trechinho da música Que depois quando isso acontecer na música Eu já vou estar mais preparado Para tocar sobre esse trecho Entendeu? Então eu já sei que eu estou usando O modo dórico aqui no Dó No Dó menor E tons inteiros no Sol Então eu estou lá E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal